Acerca do que dispõe a Lei 13.344.2016, Prevenção e Repressão ao Tráfico Interno e Internacional de Pessoas e Medidas de Atenção às Vítimas, é correto afirmar que é instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser comemorado, anualmente, em 30 de junho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 14. É instituído o Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a ser comemorado, anualmente, em 30 de julho. Legenda Adriana Zanotto